Eu fiz esse vídeo pra você que quer começar no audiovisual ou também já está trabalhando no audiovisual mas ainda precisa investir e quer investir em equipamentos mas fica sempre naquela pensando no que investir e o que é mais importante naquele momento pra você. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiak aqui. Galera, nesse vídeo então a gente vai fazer um repasse aí de todos os equipamentos que são importantes pra você tanto começar no audiovisual e que você vai estender o prazo de validade deles aí fazendo o investimento correto porque todo mundo sabe que no audiovisual a gente começa investindo e ao passar do tempo a gente vê que certas coisas a gente não precisava e acabou gastando um dinheiro ali de forma desnecessária. Então pra que isso não aconteça com você, eu vou passar aqui nesse vídeo tudo o que eu acho ideal pra você fazer suas produções e também não gastar dinheiro à toa. Antes da gente então começar a falar dos equipamentos, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o que que tá como é que tá o mercado audiovisual hoje, o que que tá sendo pedido, né? Qual é a qualidade que o mercado hoje tá exigindo e o que que a gente pode entregar pra esse mercado audiovisual. Existem vários formatos de vídeos que a gente pode trabalhar hoje mas se você ainda não tem nada nichado, se você tá começando eu sugiro que você pegue o máximo de trabalho que você conseguir na sua cidade, na sua região e aí assim depois você começa a nichar pra aquilo que você mais gosta. Só que como que você vai abranger tanto assim se você não tem todos os equipamentos necessários pra todo tipo de produção? Então vamos falar aos pouquinhos aqui, primeiramente falando da câmera. Por exemplo, galera, as câmeras em si, principalmente as câmeras de entrada hoje são bem básicas pro que o mercado audiovisual tá pedindo. Hoje o mercado audiovisual já tá trabalhando pelo menos em 4K Então se pelo menos a sua câmera já faz 4K ou até mesmo o seu celular você já consegue fazer um trabalho bem legal. E se hoje você ainda trabalha com Full HD 1080, não tem problema nenhum. A gente ainda consegue entregar trabalhos principalmente pra redes sociais em 1080 até porque mesmo as redes sociais hoje como Instagram, TikTok não aceitam ainda o conteúdo em 4K. Mas então falando das câmeras de entrada Essas câmeras aí que fazem pelo menos um 4K 24, um 4K 30 fps, né? Ou então 1080, 60 fps você já consegue trabalhar tranquilamente aí no audiovisual. E agora a gente vai falar da segunda coisa mais importante que é até mais importante do que a câmera em si que são as lentes. Se você tá começando no mercado audiovisual e não tem muito ainda o seu público nichado é importante você comprar uma lente zoom porque uma lente zoom vai te dar uma diversidade muito maior de você trabalhar em vários tipos de jobs diferentes. E uma coisa é se pensar mesmo quando você ainda não tem um público nichado é pensar lá na frente que você pode querer nichar. Então, por exemplo, se desde agora você já gosta de casamento alguma coisa mais relacionada a esse nicho vai pensando nos equipamentos que vão te fortalecer pra esse nicho mesmo que você trabalhe com outras coisas. Então, por exemplo, se você vai fazer um casamento e ainda não tem uma lente pra isso compre uma lente zoom, por exemplo uma 16-35mm que você consegue fazer um casamento inteiro com ela ou até mesmo uma 24-70mm que você vai conseguir fazer praticamente um casamento inteiro só com essas duas lentes ou com uma delas só. E se você puder, invista numa lente com uma abertura muito boa, né? Uma abertura grande por exemplo, um f1.4 f1.8 f2.8 acima disso já são lentes bem mais escuras então, por exemplo, se você tem uma lente f4 você provavelmente não vai conseguir trabalhar muito bem com eventos eventos onde a luz não é muito forte onde você tem que trabalhar com ISO muito alto então pense muito bem nisso também qual é o nicho que você pensa lá na frente e quais lentes que vão fortalecer o teu trabalho pra esse determinado nicho e eu posso até contar pra vocês por experiência, por exemplo eu comprei uma lente 75-300 e foi a minha segunda lente foi logo após a minha lente do kit que eu tinha comprado com uma Canon T6i que eu usava já há bastante tempo só que eu queria uma lente zoom simplesmente por gostar de aproximar objetos e tirar fotos da lua fotos de algumas coisas só que no decorrer do tempo que eu fui trabalhando com audiovisual eu reparei que a lente 75-300 me fortaleceu pra poucos e pouquíssimos momentos então eu diria que foi um investimento ruim pra aquela época não utilizei ela de certa forma como se eu tivesse investido numa lente por exemplo, uma 50mm e aí a minha terceira lente foi a 50mm uma lente muito legal de se trabalhar porque você consegue fazer tanto vídeos e fotos com ela com aquele fundo desfocado trazendo um ar muito mais profissional pro seu trabalho e uma coisa a se pensar também é se você tá comprando uma câmera hoje não compre com a lente do kit essa normalmente que vem a 18-55 que vem essa lente aí porque a qualidade dela não é muito boa normalmente é uma lente escura e que você não consegue fazer trabalhos muito profissionais com ela então quando você for comprar uma câmera já pense naquela lente que você vai poder comprar e transformar numa câmera muito mais profissional então agora vamos falar de um tripé todo videomaker por mais que normalmente a gente não faça vídeos estáticos todos os vídeos tem movimento alguns tipos de trabalhos como esse que eu tô fazendo aqui agora onde eu falo diretamente com a câmera entrevistas, podcasts você vai conseguir fazer utilizando um tripé então fazer um investimento num tripézinho vale muito a pena falando agora então de microfone galera, áudio é 50% do trabalho de audiovisual se você não trabalha com áudio ainda não aprendeu a mexer assim como eu também levei um tempo a mais para entender de áudio hoje em dia eu vejo que áudio é 50% da produção de audiovisual mesmo que você vai fazer um vídeo onde você vai colocar uma trilha sonora por cima é importante você captar o áudio também do ambiente e aí então na hora da sua produção ali da sua edição você pode colocar esse áudio em cima do seu vídeo lá embaixo da trilha sonora trazendo um ar muito mais profissional então pense também em investir num bom microfone principalmente se você gosta de fazer entrevistas conteúdos para a internet então investir num bom microfone vai te dar uma boa amplitude aí de trabalhos que você vai poder realizar simplesmente por ter uma qualidade de áudio muito legal e além do áudio, falando um pouquinho também da edição é muito legal você aprender sobre efeitos sonoros efeitos de transição ambientação tudo que compõe um bom cenário de áudio na sua timeline na hora de editar vai transformar o seu vídeo muito mais profissional e a quinta coisa aí que você pode começar a pensar e investir também é em iluminação obviamente comprar iluminação fazer investimento com iluminação vários tipos de trabalhos você consegue executar sem luzes artificiais mas quando você começa a investir em iluminação por exemplo eu tenho aqui uma luz principal uma luz de preenchimento uma luz de fundo tudo isso eu fui fazendo um investimento ao longo do tempo e você vai vendo que cada vez mais que você investe em iluminação que você consegue controlar a iluminação do seu ambiente você vê que cada vez mais a iluminação é muito importante para todos os seus trabalhos então principalmente se você faz entrevistas podcasts também você ter uma iluminação onde você consegue controlar a luz faz total diferença luz é muito importante para vídeo galera uma das coisas que a gente não pode deixar de ter também para videomakers filmakers aí que é muito importante é um gimbal um gimbal vai fazer toda a diferença na sua produção por quê? porque com certeza um gimbal você vai conseguir utilizar em praticamente todas as suas produções dependendo do seu tipo de trabalho você consegue e vai utilizar o gimbal nas suas produções então com certeza para quem faz vídeo um gimbal é de extrema importância fazer esse investimento porque a gente vamos combinar né galera porque uma imagem tremida não serve para muita coisa é muito diferente você fazer aquele movimento com as mãos que realmente traz um olhar diferente mas quando é muito tremido por conta de passos faz uma total bagunça aí no seu vídeo então é interessante você ter um gimbal mesmo que ele não sirva para você utilizar em todos os seus states da sua produção ou alguma coisa assim então um gimbal também você vai precisar então é basicamente isso de equipamento que um videomaker precisa é lógico que também temos o computador cartões de memória baterias e assim a gente vai gastando e gastando e quando a gente vê a gente já gastou bastante dinheiro com isso tudo mas acessórios que vão começar a fazer diferença realmente no seu trabalho por exemplo filtro ND que não é um acessório completamente necessário vai somando aí deixando o seu trabalho muito mais profissional por exemplo também um monitor galera um monitor ele não necessariamente vai mudar a qualidade do seu trabalho você consegue entregar um trabalho sem problema nenhum sem um monitor mas o monitor vai facilitar muito a sua vida porque o monitor você consegue já aplicar o seu sluts você tem uma tela muito melhor para conseguir enxergar se você tiver num dia muito ensolarado normalmente as telas das câmeras elas não são muito claras o monitor você vai conseguir enxergar fazendo produções externas aí tranquilamente e você consegue fazer uma gravação externa também já é um acessório a se pensar a longo prazo então é basicamente isso galera sempre que você for fazer um equipamento pense bem veja reviews procure online tudo sobre os equipamentos que você quer comprar se vale a pena pense lá na frente se você vai continuar utilizando esses equipamentos porque tem certos equipamentos também que quando você compra depois na revenda você perde bastante com eles principalmente câmeras as câmeras elas vão perdendo a tecnologia ela vai ficando mais antiga então elas elas valorizam muito mais rápido do que por exemplo as lentes então é sempre bom você investir com sabedoria então é isso galera não esqueçam de se inscrever aqui no canal tamo junto até a próxima e valeu e valeu e valeu